Oi pessoal, eu sou o Catherine Jones, eu sou músico aqui da Baixada Fluminense e estaremos juntos em Brasília do dia 10 a 13 de dezembro no Fórum Mundial dos Direitos Humanos. E vamos levar a força da nossa cultura para compartilhar com todos vocês do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto